Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do Carago Meroni. Hoje estou trazendo mais um vídeo de FIFA 2022. E no vídeo de hoje, mais um episódio do nosso modo carreira com o Aston. E depois de uma bela campanha da Inglaterra na Copa do Mundo, com três vitórias na fase de grupos, né? Vencendo a Austrália por 3x1, a Noruega por 2x0 e a Bélgica por 2x0, selecou os clássicos de Copas Eliminatórias, onde pegou a Irlanda do Norte, venceu por 6x1, a França venceu por 1x0 nas quartas, e na semifinal enfrentou a Áustria para a final, e agora pegará a poderosíssima seleção brasileira, é isso mesmo. Inglaterra e Brasil, vamos ver agora o retrospecto do Brasil nessa Copa. O Brasil pegou a Áustria, a Áustria na fase de grupos, Áustria, a Escócia e a Hungria, venceu também os três jogos, sete gols marcados, quatro sofridos, três de saldo. Enquanto a gente teve sete marcados, um sofrido, seis de saldo, né? Só mudou que a gente tomou um gol, eles tomaram três gols, quatro gols, né? Então eles tomaram quatro, e a gente tomou um só. Nas oitavas de final, a seleção brasileira pegou a Holanda, nas quartas eles pegaram a Espanha, e na semifinal eles pegaram a Argentina, então o caminho bem mais difícil aí nas eliminatórias, porém agora é final, meus amigos, 17 de julho de 2022. Ou os brasileiros ficaram felizes, ou os ingleses ficaram felizes após essa final, e que taça maravilhosa, né? Seleções escaladas para a finalíssima da Copa do Mundo, a Inglaterra vende Pickford, Alexander, Arnold, Maguire, Mings e Schilwell. No meio de campo, Henderson, Foden, Mason Maltigan, no ataque, Sterling, Rashford e Harry Kane. Já a seleção canarinha vende Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Lodi. No meio de campo, Fabinho, Neymar e Arthur. Mais na frente, Casemiro, Rafinha e Gabriel Jesus. Tá errado, não? Teria que trocar o Gabriel Jesus pelo... Ou o Neymar pelo Casemiro, não? Esqueci, mas peraí, pessoal. O que é isso, o Brasil jogar de... De azul na final da Copa do Mundo? Vocês estão achando que é o quê? Oxi. O Brasil jogar de verde... Ou de verde, não, de amarelo. Camisa amarela tradicional. Jogar de azul na final da Copa do Mundo? Já serviu isso? Camisa amarela, isso. Agora sim. Camisa amarela no time do Brasil. E a camisa branca na Inglaterra. Uniformes tradicionais. Se eu não me engano, essa Copa está sendo em Portugal, né? Porque aquele... Tinha um dos estádios, se eu não me engano, é o estádio do Porto. Do Porto não, do Sporting, né? Então, assim... Está sendo em Portugal. Vambora pra cima do Brasil. Primeira final de Copa do Mundo, né? Nossa, aqui do canal. Uma grande final. Já cheguei numa semifinal, né? Com uma estrelato. Felipe com Portugal. Paramos no Brasil. Tinha lesionado. Chegamos na SEM. Mas vamos lá em busca dessa grandissíssima conquista, né? Uma final. Ser campeão de uma Copa do Mundo. Algo incrível, né? Vambora. Vamos tentar. Mas antes eu peço pra você que... Um episódio em que tem final de Copa do Mundo. Você não vai deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. Me siga nas redes sociais. Aparecendo os links aqui embaixo na descrição. E no primeiro comentário fixado. Desculpa, eu falo sempre no primeiro comentário fixado. Mas eu sempre esqueço de deixar lá. Mas cadastro no Futebol Team Game. Com esse link que tá aqui embaixo na descrição. A estrutura é o completo. Vai estar ajudando muita gente. Vambora pra cima do Brasil. É final de Copa do Mundo. Daqui a pouco a bola rola. Duas grandes seleções pela glória. É pra ficar de olho. Não escapa nada da EA Sports. Acabou a espera. É a grande final da Copa do Mundo. Comigo, Gustavo Villani. E o comentarista Caio Ribeiro já postos. Na expectativa por um grande jogo. Todas as emoções da final. Você com a gente. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa. Nem poderia ser diferente, Caio. Villani, o único prestígio maior do que jogar a final de uma Copa do Mundo é ganhar ela. Hoje ninguém vai tirar o pé. Ninguém dá nada de graça. E ninguém vai deixar o cansaço vencer. Vai ser um jogo eletrizante. going incerrado. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Do outro lado, time também escalado prontinho. Daqui a pouco a bola rola. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? É final de Copa do Mundo. Ninguém dá nada de graça. Que mosaico lindo a torcida da Inglaterra fez, hein? Só não sei quem é aquele jogador. Vilfoden, Sterling, Harry Kane, Arnold. É o gol dele. O que foi isso? O Alisson fez um milagre agora. Foden, mais rápido do que o Casemiro. Cortou ele. E o Foden, quer jogo nessa final. Arnold. Sterling. Sterling. Bolão pro Harry Kane. É de volta. A Inglaterra chega e chega de novo. Bora, Arthur. Fabinho dominou. Tocou atrás, Arthur. Tocou o Gabriel Jesus e saiu. Cara, cara, não. Quer falar, não é possível. Eu tive duas bolas lá. Não fiz. O cara chegou, o time do Brasil chegou uma só e faz o gol. Nenhum desses dois é gol que se pode perder numa final de Copa do Mundo. O Henderson. Olha só, Neymar Júnior. Virou. Ainda bem que o bola bateu no Arthur, né? Botou pra correr, passou pelo primeiro. Belo corte. Preferiu tocar atrás. Com o Sterling. Foden. Sterling. Que que é isso, Alisson? Ah, ele não enterrou agora não, né? Sterling. Mais um out. Rashford. Harry Kane. Bote errado. Bola. Por Maison Malte. Por Maison Malte. Gol. Do cara que está comendo a bola nessa Copa do Mundo. Decisivo. Fez gol na... Fez gol na classificação contra a França. Fez gol importante contra a Áustria na última... Na semifinal, né? Vem fazendo gol que vem dando o bicampeonato da Copa do Mundo. Até o bicampeonato, né? Corrida. Pode vir, Mingus. É falta? Eu acho que é falta, hein? Nossa, ainda bem que é falta. Que vai levar perigo. Oxi, que câmera é essa? Bugou a câmera. É isso? Ah, não, cara. Esses dias eu estava jogando aqui... Offline mesmo. Tomei um gol de falta. Não posso tomar um gol de falta, não. Ah, não. Fala. Harry Kane. Passou pelo Casemiro. Tocou. Maisão malte. Ah, acabei muito forte. Foda. Harry Kane. Ashford. Queria cortar um pouquinho... Ajeitar um pouquinho mais pra direita, cara. Ah, achei que já está mais perto o show. Na calma, Magoel. Na calma. O Stanley. Vai puxar o contra-ataque. Olha o Stanley. Pra matar o jogo, Inglaterra. Ah, não. Ela batou nas duas traves. Ela batou na trave do outro atravessão, mas vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. Acabou. A Inglaterra é campeã da Copa do Mundo. Dá-lhe, Inglaterra. Pela segunda vez, né? Com um gol de mesmo malte na final. Contra a seleção incrível do Brasil. A Inglaterra vence a final e é campeão da Copa do Mundo. Mais uma taça pra coleção de Mr. Leap. Copa do Mundo e FA Cup. Ainda teremos Premier League, Champions, Carabon Cup, Mundial de Clubes, Eurocopa. É aquela confraternização que vem do fundo da alma do fundo do peito. Tanta entrega. Quem é o capitão do time mesmo? É o Maguire, né? Eu acho. O Maguire. É o Henderson. Nem jogou direito, né? O capitão que foi mais o Ulrice, mas ele tá lá. Já sido expulso na semi. Campeão, campeão da Copa do Mundo. Valeu pra vocês. Não é aquela seleção que vai ser... Nessa seleção campeã da Copa? É ela mesmo. Seleção campeã da Copa do Mundo de 2022. Poderosíssima Inglaterra. Agora voltou a Olímpica no estádio. Eu queria muito ver o Hexa do Brasil, mas dessa vez... Não dava, né, Brasil? Não em cima da Inglaterra, né? Não podia ser. Não dava. É, missão dada. A missão, na verdade, era chegar até as oitavas de final, né? Chegamos ainda na final. Fomos campeões. Parabéns da seleção inglesa. Aí, enquanto eu vou falando, vamos acompanhar na seleção da Inglaterra ser o campeão da Copa. Tá lá, ó. Tem que festejar mesmo. Aquele titulozinho. Tito campeão. Saca, Médio, lá atrás. Seleção Zassa. É isso, vamos. Oxi. O prêmio de melhor jogador da competição é anunciado. O Imóvel e foi o melhor da Copa? Como assim? A Itália não chegou nem na semifinal. Emiliano Martins foi o melhor goleiro. Como? O campeão foi a Inglaterra. O vice foi o Brasil. A Argentina foi a terceira... Agora, a quarta colocada. Deixa eu ver. A terceira colocada ainda foi a Argentina 4x0 na alta. Pra mim, melhor jogador Mason Malt. Melhor goleiro Pickford. Comenta aqui o que vocês acham. Apesar que o melhor goleiro, o Alisson também foi bem, né? Quantos gols o Alisson tomou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já o goleiro da Inglaterra tomou 1, 2, 3, 4, 4. O melhor goleiro tinha que ser o Pickford. Mas... O FIFA foi justo agora. Realmente foi muita injustiça com os dois. Tanto com o Mason Malt quanto com o Pickford. Mason Malt, melhor jogador tinha o Mason Malt. Tinha o Sterling que jogou muito. O Foden jogou bem. O Pickford. Do time do Brasil também tinha o Alisson. Não acompanhei... Não dava pra ter acompanhado com o deles, mas... O Alisson, o Neymar e o Rafinha. Vamos pôr assim que eu acho que devem ter ido bem. Ó, o jogo sem sofrer gol. O Musso. Foi só por isso que eles deram pro... Sem sofrer gol. Sete jogos? Como? Ah, ele sem sofrer gol. Sete partidas. Zero. O cara não jogou. Por isso que ele foi o jogador com... Com... Com mais mesmo. O Alisson. Partidas. Uma. O Alisson jogou uma. O goleiro titular do Brasil. Não dá pra saber agora. Mas ó... O artilheiro foi quem? O artilheiro... Ó, os únicos tomaram o vermelho. Foram o Eriksen da Dinamarca. Camara. Bruno Fernandes. Rice. Casemiro. E Gagliardo. O artilheiro foi o Imobili. Porém o Mesomalt fez cinco gols também, né? Um deles foi na final da Copa do Mundo. Assim, sabe? Mas também não foi nada demais. O assistência do Sterling. Simplesmente quatro assistências. O que foi a assistência no gol do Malt? Foi do Harry Kane, né? Foi do Harry Kane. O Messi deu três. É, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nas metas do Aston Villa, né? Agora já virando a chave. Então vamos lá, pessoal. Mantenha o aumento do salário dos jogadores. Abaixo de 10%. Desenvolvimento atual, quatro. Mantenha o aumento do salário dos jogadores. Abaixo de 10%. Então o aumento salarial deles tem que ser no máximo 10%. Tá, quatro. Tá, ok. Contra o jogador da mesma nacionalidade do clube. Então tem que contratar um cara inglês. Beleza. Em meio de uma sequência de sete jogos. Com pelo menos um gol marcado em partidas em casa. Em meio de uma sequência de sete jogos. Com pelo menos um gol marcado em partidas em casa. Tranquilo. Tranquilo. Categoria. Aquela mesma, né? Nessa segunda temporada tem que ter pelo menos um jogador da base promovido. Na primeira, né? Promovir na primeira. E na segunda ele tem que jogar pelo menos 50% dos jogos. Exposição da marca. Emende sete vitórias. Contrato de jogador da mesma nacionalidade. Os cara quer que eu chegue na semifinal da... Da... Da Tipos League? Não dá. Isso porque o sucesso continental tá baixo. Termine na zona da UEFA Tipos League. Vencer a Copa. Por sinal, pessoal. Vou aumentar um na dificuldade aqui, tá? Tá no profissional. Vou aumentar um. E vou colocar no internacional. Porque pela temporada que a gente fez, é dinheiro que a gente tal. Acho que dá pra dar uma subida. Será que subindo de nível? Mexe nas... Não, mexe não. É. Só não entendi porque o sucesso continental que veio baixo é chegar na semifinal. Algo difícil. E a expectativa da marca, a exposição da marca, é alta. Então, tipo, um jogador da mesma na inglês e sete partidas em casa fazendo pelo menos um gol. Não dá pra saber, né? Mas a próxima temporada eu me planejo aí pra essa... O próximo episódio, me planejo pra próxima temporada. Eu tenho aí quanto de dinheiro? 635 milhões de transferência e 305 de salário, né? Tem uma grana legal aí. Dá pra contratar alguns jogadores. E também faço a final. No dia 31 de julho, em campeão neutro, né? Pela Supercopa da Inglaterra, eu acho. Supercopa da Inglaterra. Eu acho que deve ser a Supercopa da Inglaterra, né? Eu ganhei a FA Cup. E eles ganharam a Premier League, né? É a FA Community Shield. Arsenal, ou Aston Villa e Tottenham nova rivalidade da Inglaterra, né? Decidiram a Premier League, a FA Cup. Agora vão decidir a Supercopa da Inglaterra. De quatro campeonatos que temos na Inglaterra, a gente tá decidindo três. Só faltou a Carabon Cup, né? Então, que eles chegaram na final. Então, o Tottenham tá muito bem. A gente também, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Sábado tem mais um episódio com o Aston. A gente planejando, fazendo esse jogo aqui em busca de mais um troféu pra sala, né? Mais um título pra sala de troféus. Deixe seu like, se inscreva no canal. Campeão da Copa do Mundo. Um baita título. Compartilhe o vídeo. Me siga nas redes sociais, aparecendo na tela. Link tá aqui embaixo na descrição. Embaixo na descrição também tá o link da Futebol Team Game. Cadastra esse tutorial completo. Um baita jogo de celular. De navegador, na verdade. Você não instala no seu celular. Então, como espaço. Melhor ainda. Tchau, até a próxima. E fiquem com Deus. Fui. E fiquem com Deus.